Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Seu olhar me conquistou, sou louco por teu amor, eu quero é mais Teu sorriso me encanta, teu jeitinho me balança, eu quero é mais Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Vem se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo o que? Vem se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Vem se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo o que? Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Esse não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora, vê se não me rola Você me deu bola, agora tá querendo o que? Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora, vê se não me rola Você me deu bola, agora tá querendo o que? Se bora! Dom Leão, o Jovem das Produções Meu parceiro Jonas do Cui Anã Queria abraço meu irmão Nelton Souza Produções Seu olhar me conquistou Sou louco por teu amor Eu quero é mais Teu sorriso me encanta Teu jeitinho me balança Eu quero é mais Vem, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vem, sou louco por ti Depois da meia-noite a gente deita e rola Vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Esse não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Esse não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o que? Esse não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Esse não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o que? É nome de Keila Morda e Zimperuri Coração do Borreiro, tocando suas emoções Sucesso pra você dançar Rogério Santos Bora, parceiro Nelton Souza O meu forró é assim, vem swingando pra mim E caia nesse salão, isso é forró beiradão O meu forró é assim, vem swingando pra mim E caia nesse salão, isso é forró beiradão E vem dançando, rebolando, se esfregando até o chão É o forró do momento, isso é forró beiradão Vem dançar no rebolante, esfregando até o chão É o forró do momento, isso é forró beiradão Vem dançar no rebolante, esfregando até o chão Forró do momento, isso é forró beiradão Vem levantar a poeira do chão Vem cá dançar, meu forró beiradão Vem levantar a poeira do chão Vem cá dançar, meu forró beiradão Relão de barco, Zega Veríssimo, meu parceiro Chico Neltão Souza Produções Coração do Bordero, tocando suas emoções O meu forró é assim, vem swingando pra mim E caia nesse salão, isso é forró beiradão O meu forró é assim, vem swingando pra mim E caia nesse salão, isso é forró beiradão Vem dançar no rebolante, esfregando até o chão É o forró do momento, isso é forró beiradão Vem dançar no rebolante, esfregando até o chão Em nome de Keila Moda Zimberuri, a loja que me veste E é sucesso pra você dançar E é sucesso pra você dançar Vem gatinha linda, vem dançar no meu forró Vem dançar no meu forró, aqui nesse beiradão Vem dançar no meu forró, aqui nesse beiradão Você me encantou, sua simplicidade Sua beleza que me faz delirar Seu sorriso lindo que me faz sonhar Menina do interior Você me faz apaixonar Você me faz apaixonar Você me faz apaixonar Sucesso a mais no show O parceiro Frecimar Aquele abraço, mano Dom Leandro, o jovem das produções Vem dançar no meu forró, aqui nesse beiradão Sucesso pra você dançar Se eu te ralar no meu forró, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, de fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Bora, 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 bora Bora se esfregar Só no ralo e rolar Só no... Nelton Souza Produções Vamos dançar Coração do Bolero Tocando suas emoções Se eu te ralar no meu forró, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar De fogo não nego De fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Bora, 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 bora Bora se enrolar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Bora, 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 bora Bora se esfregar Só no ralo e rola, só no engenho Dom Leão, o Jovem das Produções E é sucesso pra você dançar! Olha o parceiro Nery do Cui Anã! Olha o sucesso pra você dançar! Quando embrasei, ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais de doxerina Ela é pura adrenalina Prepara, prepara Quando embrasei, ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais de doxerina Ela é pura adrenalina Prepara, prepara Oh, oh, oh Agora vem rica no rebola no Cadillet Oh, oh, oh Senta devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra pedir um pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem rica no rebola no Cadillet Oh, oh, oh Senta devagar e repete outra vez Oh, 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 oh Ame de um pouco a paz, tô querendo muito mais Dom Leão, o jovem das produções Olha o sucesso aí Coração do bolero, tocando suas emoções Meu parceiro Zé Brito, o parque Jesus me deu Nelton Souza Produções Quando em Brasília ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais de drogueserina Ela é pura adrenalina Preparar, preparar Quando em Brasília ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais de drogueserina Ela é pura adrenalina Preparar, preparar Oh, oh, oh Agora me quicando, rebolando o Cadillac Oh, oh, oh Senta devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora me quicando, rebolando o Cadillac Oh, oh, oh Senta devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Sucesso, meu parceiro Andai Mesquita Nossa, e bora dançar Rogério Santos Hoje é festa, é só alegria Vamos curtir, dançar pra valer Envolver no clima gostoso No forró Eu quero é dançar Quero é dançar com você Eu quero é dançar Quero é dançar com você Deixa a ilusão te tocar Vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera energia do seu coração Beijar na boca não é namorar É curtir, é normal Agita a galera Na palma da mão Dona, o jovem das produções Bora o parceiro Nelton Souza Nelton Souza Produções Hoje é festa, é só alegria Vamos curtir, dançar pra valer Envolver no clima gostoso No forró Eu quero é dançar Quero é dançar com você Eu quero é dançar Quero é dançar com você Deixa a ilusão te tocar Vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera energia do seu coração Beijar na boca não é namorar Curtir é normal Agita a galera Na palma da mão Deixa a ilusão te tocar Vem dançar Vem curtir, vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera energia do seu coração Beijar na boca não é namorar Curtir é normal Agita a galera Na palma da mão Agora o parceiro Nelton Souza Agora o parceiro Nery do Cui Anã Agora o parceiro Jonas Coração do Botero Tocando suas emoções Eita sucesso Eita sucesso Vem o paredão Vem a novinha Vem dançar Vem dançar Vem dançar O paredão vai tocar O paredão vai estourar Vem a novinha, vamos dançar porra Está tocando no paredão Vem a novinha, vamos dançar porra Está tocando no paredão Esse é o sucesso do posto de gasolina Meu paredão tá tocando Vamos gatinha, desce até o chão Fechando a cintura sem parar O paredão vai tocar Ah, 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 ah No posto de gasolina Ah, 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 ah O paredão vai tocar Ah, 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 ah O paredão vai estourar O paredão vai tocar Ah, 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 ah No posto de gasolina Ah, 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 ah O paredão vai tocar Ah, 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 ah O paredão vai estourar O jovem das produções Sucesso! Simbora! Foi o parceiro Zé Brito, o barco Jesus me deu Morena gostosa, sensual Teu beijo me mata de prazer Com a pele dourada, cor do sol É ela que faz me enlouquecer Morena gostosa, sensual Teu beijo me mata de prazer Com a pele dourada, cor do sol É ela que faz me enlouquecer E amor, morrendo de amor Oh, 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 me dar o teu calor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o teu calor Nelton Souza Produções Coração do Bolero, tocando suas emoções Morena gostosa, sensual Teu beijo me mata de prazer Tua pele dourada, cor do sol É ela que faz enlouquecer Morena gostosa, sensual Teu beijo me mata de prazer Tua pele dourada, cor do sol É ela que faz enlouquecer Que amor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o teu calor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o teu calor Dom Leão, o Jovem das Produções Olha o sucesso, em nome de Keila Modas de Beruri Eu dei um passe fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A saudade já bateu, ela voltou atrás Chorou no meu colo de mansinho Falou que não vive sem mim Chorou no meu colo de mansinho Falou que não vive sem mim Então ela falou assim Vim olhar nos olhos, me faz gato e sapato Perdoa Benzinho, tu é meu playboy do mato Vim olhar nos olhos, me faz gato e sapato Perdoa Rogério, tu é meu playboy do mato Eu dei um passe fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A saudade já bateu, ela voltou atrás Chorou no meu colo de mansinho Falou que não vive sem mim Chorou no meu colo de mansinho Chorou no meu colo de mansinho Falou que não vive sem mim Então ela falou assim Vim olhar nos olhos, me faz gato e sapato Perdoa Benzinho, tu é meu playboy do mato Me olhar nos olhos, me faz gato e sapato Perdoa Benzinho, tu é meu playboy do mato Perdoa Benzinho, tu é meu playboy do mato Especialmente meu parceiro Nelton Souza Tamo junto! Coração do Bombero, tocando suas emoções Qual é o parceiro Flávio Pão, Iberuri? Naltão Souza Produções Oi, tudo bem? Só liguei pra te dizer Que estou gostando de você Aquela noite foi boa demais Até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu Duvido muito que não me quer mais Vou te levar à loucura Fazer amor, é só me chamar que eu vou Tô te esperando, ver se me curar Você quer amor, só me chamar que eu vou Dom Leão, o Jovem das Produções Meu parceiro Alain Tu já era aqui aquele abraço Oi, tudo bem? Só liguei pra te dizer Estou gostando de você Aquela noite foi boa demais Até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu Duvido muito que você já me esqueceu Duvido muito que não me quer mais Vou te levar à loucura Fazer amor, é só me chamar que eu vou Tô te esperando, ver se me curar Você quer amor, é só me chamar que eu vou Vou te levar à loucura Fazer amor, é só me chamar que eu vou Tô te esperando, ver se me curar Você quer amor, só me chamar que eu vou Corazão do Bolero, tocando suas emoções Bora que gol Rogério Santos Sei que você não ama mais ninguém Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Coração do Boné, duplo dos seus olhos Bora, parceiro Matheus Gomes do Cunhaná Bora, parceiro Nery Coração do Boné, tocando suas emoções As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível Da vezinha tá nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, vai E vai novinha, vem novinha, vem novinha E que tu bebe que tu fica sanhadinha E vai novinha, vem novinha, vai novinha E que tu bebe que tu fica sanhadinha A vezinha tá nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, cê tá danada As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá vizinha, tá nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha Cê tá na maldade Vai, vai, danadinha Cê tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Vai, vai, novinha Vem novinha, vai novinha E que tu bebe que tu fica assaiadinha E vai novinha, vem novinha E que tu bebe que tu fica assaiadinha Tá vizinha, tá nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha, cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, cê tá na maldade, vai, vai, danadinha Cê tá gostosa Bora, agora O Jovem das Produções É nome de Keila Modas em Beruri A loja que me veste Na minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente cê entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tapa na cara que era fake news Meu coração de altar que se iludiu Tapa na cara que era fake news Meu coração de altar foi lá e caiu Tapa na cara que era fake news Meu coração de altar que se iludiu Tapa na cara que era fake news Meu coração de altar foi lá e caiu Bora, parceiro, olha, Freire Dom Leão, o Jovem das Produções É sucesso Da minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente cê entregou Tudo bem Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tapa na cara que era fake news Meu coração de altar que se iludiu Etapa na cara que era fake news Etapa na cara que era fake news Meu coração de altar foi lá e caiu Coração do Bolero, tocando suas emoções Vambora! Pra Cunha, vambora! Bora ao parceiro Nery do Cunha, não! Bora que gol! Meu parceiro Nelton Souza! Escuta aí! A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai ficar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Churraba, mão e torta, adivinha quem ganhou? Ó novinha, me escuta, só logo desce presa Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai ficar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Churraba, mão e torta, adivinha quem ganhou? Ó novinha, me escuta, só logo desce presa Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Fala especial meu parceiro João Freitas Dono da embarcação Freitas Viana Coração do Bolero, tocando suas emoções Olha o sucesso Troquei meu carro rebaixado por um alazão A minha vida agora é vaquejada e boi no chão Minha casa na cidade troquei na fazenda Agora só é boto, só acompanha quem aguenta Só tô sentindo falta da minha morena Ficou lá na cidade, segurou meu coração Aqui no meu rosto só tá faltando ela Eu tô tocando gado e ela queimando as panelas Tchau, tchau, larguei minha cidade pra morar no interior Tchau, tchau, sorrou na capital pra buscar o meu amor Tchau, tchau, larguei minha cidade pra morar no interior Tchau, tchau, sorrou na capital pra buscar o meu amor Nelton Souza Produções Agora o parceiro Matheus Gomes no Cuiana Coração do Bolero, tocando suas emoções Troquei meu carro rebaixado por um alazão A minha vida agora é vaquejada e boi no chão Minha casa na cidade troquei na fazenda Agora só é boto, só acompanha quem aguenta Só tô sentindo falta da minha morena Ficou lá na cidade, segurou meu coração Aqui no meu rosto só tá faltando ela Eu tô tocando gado e ela queimando as panelas Tchau, tchau, larguei minha cidade pra morar no interior Tchau, tchau, sorrou na capital pra buscar o meu amor Tchau, tchau, larguei minha cidade pra morar no interior Tchau, tchau, sorrou na capital pra buscar o meu amor Dom Leão, o Jovem das Produções Pra Moçada do Império Eita, sucesso! Você é Rogério Santos Agradecimento meu parceiro Nelton Souza Nelton Souza Produções Meu parceiro Nery do Cuenan Meu parceiro Jonas Meu parceiro Manel da comunidade em Tumbi Aquele abraço, mano Tamo junto Em nome de Keila Modas Iberuri Meu parceiro Zé Brito Barco Jesus me deu Coração do Borreiro Tô vendo suas emoções Meu parceiro Flávio Pão Iberuri Aquele abraço, mano Tamo junto Em nome de Barco Zé Caperissimo Meu parceiro Chico E o parceiro Alá Freire Tamo junto, meu irmão Nas teclas, ele Tiquinho Vamos a Caracas E vamos a Caracas E vamos a Caracas Vamos a Caracas Vamos simbora esse clima do Beiradão Arrepia, garoto Meu parceiro Alá Da comunidade Jaraqui do Rio Negro Aquele abraço